Quem vai ser o meu bar? 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 Vai, meu filho! É? Consegue vir? Consegue passar aqui? Saudade da floresta Eu saudade de você Morepinha, pinta do meu bem querer É triste a saudade longe de você Morepinha, pinta do meu bem querer É triste a saudade longe de você É ao contrário, meu bim Vem! E aí, começa a sentir o ovo, Márcio Vai vir na roça, meu bem, cê dança assim Pego na cintura dela e eu vá Vai vir na roça, meu bem, cê dança assim Pego na cintura dela e eu vá Mentira! Vai vir na roça, meu bem, cê dança assim Pego na cintura dela e eu vá Baila da roça, meu bem, se dança sim Levo na cintura dela e ela, arreca em mim Baila da roça, meu bem, se dança sim Levo na cintura dela e ela, arreca em mim Baila da roça, meu bem, se dança sim Levo na cintura dela e ela, arreca em mim Baila da roça, meu bem, se dança sim Levo na cintura dela e ela, arreca em mim Levo na cintura dela e ela, arreca em mim Obrigada. Mais alguém? Queria chamar alguém, por favor? Os cabóis aí, vem cá, vem alguém de vocês. Escolhe um aí. Vai linda rosa, meu peixe, dança sim. É o nascedor dela e ela, para que tudo que não vale a rosa. Na noite de São João, e o povo faz. Vamos lá, vai, deixa eu ver. É o nascedor dela e ela, para que tudo que não vale a rosa. Vai linda rosa, meu peixe, dança sim. É o nascedor dela e ela, para que tudo que não vale a rosa. É o nascedor dela e ela, para que tudo que não vale a rosa.